Estou salindo com a chica solteirona, a chica linda quer ser uma chefa. Mis familiares me criticam, estão dizendo que ela é muito corona. Essa é madura, essa passa toda 30, mas para mim, o que importa é a pessoa. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. A roventina é muito boa, mas dá medo. Não há ninguém secreto e é sempre abrindo a jornada. Só não confio, é com ré maior de 30. Sendo diferente, nos equivocamos, ela perdona. Põe o cabricho com ele seco, ele é raça. Será africano, italiano ou alemã. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Nuestra vida começa lá as 40. Nascem em planos o futuro de la persona. Quem se casa tem plano pronto se separa. Porque lá vi na matrimonial, sei se foi a corrida. É o ama em casa, deve ser um ré madura. Porque ao contrário, é o problema se amontoa. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. É como até diz, compadre Moralzinho, bolha nuéva também reeeve mate. É caso para ganhais do carinho, viver solo a ser la gente se sendo incomoda. E é o gaúcho sem morrer, não vale nada. É como se lo peces fiela fuera de la santa. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. Não importa se ela é corona, sai de fecha, faz com boa comida. faz com boa comida.